Aaaaaaah! Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Tá valendo milhões 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 Tá valendo 작은 Tá valendo milhões Ele veio do fundo do queimado Chega maior aos palhações Tá valendo milhões Ele veio do fundo Chega maior aos palhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá do jeito que o velho vai gostar Tá do jeito que o velho vai gostar Pra quem não acredita Que o velho vai fugir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só pra que o velho vai gostar Vai, vai, vai Só pra que o velho vai gostar A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Que quer dizer gostosa, gente? Que bom do chate!